Música A mente imagina um paraíso Mas o olho vê a destruição O mundo inteiro atrás do prejuízo E a incerteza enfade o coração Qual o preço da segurança armada? Quanto custa anestesiar a dor? Entre a paz e a guerra programada Entre a noite e o dia do Senhor Minha paz os dou Não como o mundo Minha paz os dou Os sensatos perderão o seu juízo E os loucos encontram as razões Homens cegos guiam os perdidos E os surdos ouvem as confissões Qual o preço da segurança armada? Quanto custa anestesiar a dor? Entre a paz e a guerra programada Entre a noite e o dia do Senhor Minha paz os dou Minha paz os dou Não como o mundo Minha paz os dou Yeah Música Música Quanto custa anestesiar a dor? Entre a paz e a guerra programada Entre a noite e o dia do Senhor Minha paz vos dou, não como o mundo Minha paz vos dou Minha paz vos dou, não como o mundo Minha paz vos dou